O amor que sinto por você É o maior e o mais lindo que existe E não há nada pra comparar Dentro e fora do mundo o que eu sinto por você O meu coração cheio de paixão Grita teu nome onde quer que eu vá Sonho com você, choro com você Porque eu nasci pra viver com você O meu coração cheio de paixão Grita teu nome onde quer que eu vá Sonho com você, choro com você Porque eu nasci pra viver com você Julier, essa é pra você, Julier Que eu sei que você gosta O meu coração cheio de paixão Grita teu nome onde quer que eu vá Sonho com você, choro com você Porque eu nasci pra viver com você O meu coração cheio de paixão Grita teu nome onde quer que eu vá Sonho com você, choro com você Que eu nasci pra viver com você E aí, Joel, uma linda Que eu nasci pra viver com você Que eu nasci pra viver com você Que eu nasci pra viver com você E aí, Joel, uma linda